Quais foram os momentos mais icônicos pra você, assim, do Bom Dia? Os mais icônicos? Cara, todas aquelas gafes, assim, porque era programa vivo com criança, é óbvio que ia dar uma merda, né? Tipo assim, é óbvio que uma criança ia falar um negócio de vida. Criança sincerão, né? É óbvio que a mãe ia, a criança ia pedir bicicleta, a mãe ia falar Não, mil reais, moleque, mil reais! E vocês, mano, vocês não se aguentavam a vez. Ah, era isso de rir, é tipo assim, velho, eu vou fazer o quê? Eu vou rir, tipo, eu tentava disfarçar um pouco mais. O Yudi, na caruda, assim. Criança que não ouvia direito, o Yudi perdia paciência, eu ria muito com isso. Vários dias que eu tava estressada com o Yudi, e dávamos fora nele no ar, assim, a gente brigava no ar, era muito engraçado. As patadinhas, então, era que às vezes vocês estavam estressadas. Era de verdade, que eu tava me tirando do sério. É porque era, tipo assim, todos os dias, o tempo todo. Então, pra gente, era tão natural fazer aquilo, que não era, tipo assim, ai, bom, te acompanhei meu trabalho, entrei aqui, sou apresentadora. Não, é tipo assim, saiu daqui, entrou no ar, não mudou nada. Tipo assim, o que tava acontecendo, a gente levava meio que pro ar, assim. Super antiprofissional, inclusive. Zero profissionalismo, mais adolescentes, é isso aí. Então, acho que era todo dia, assim, dava uma gafe diferente. E como o programa era ao vivo, eu acho que as que eu mais acho engraçadas são essas com as ligações, assim. Que é que tem a... As da Maísa também são maravilhosas, né? Quando a Maísa entrou, era assim, ai, maravilhoso. Oi, Guilherme, tudo bem? Amo, tem todas de cor. Que você tem. O primeiro, lembro do primeiro dia que ela entrou no estúdio também, foi bem legal, porque ela era fã de Priscila Yudi. E, inclusive, depois que ela foi contratada, ela continuava ligando pra gente. Anos isso, tá? Tipo assim, ela realmente ligava quando não era o dia dela apresentando. Eu falava, velho, paro. Para, já. Maísa, você pode comprar seu Playstation. Você pode comprar sua roleta, se você quiser. Me manda um WhatsApp, demônio. Mas não precisa ligar e tira o lugar da criança, cara.